Quem vê essa mulher linda, bem arrumada, bem resolvida e de sucesso na carreira, nem imagina que o verdadeiro sucesso dela é interior. As unhas perfeitas, alongadas, são o cartão de visita da nail designer Cláudia Ferreira, que trabalha com alongamento de unhas. Mas a maior parte da vida dela foi doída demais. Ainda na adolescência, algumas experiências abriram caminho para um duro e longo sofrimento que estava por vir. Antes de eu completar os 18, quando a minha filha tinha acho que uns 6 meses de idade, eu conheci as drogas. Eu conheci, primeiro começou com a maconha, amigos, e aí da maconha passou para a base, para a pasta básica, que é o crack. Aí eu comecei como uma brincadeira com os amigos. Nesse meio tempo, eu conheci o pai das outras minhas duas filhas, aonde eu sofri muita violência doméstica. Durante 7 anos, eu apanhava praticamente todos os dias. Em pouco tempo, ela chegou ao fundo do poço. Dominada pelo crack, ela não conseguia mais encontrar a felicidade em nada. Quando meu pai era vivo, eu cheguei a morar na rua, eu cheguei... E depois que meu pai morreu, eu também cheguei no fundo do poço. Por isso eu fiquei devendo o meu aluguel. Eu ficava, eu mudava de casa a cada 3, 4 meses eu mudava, porque eu não pagava o aluguel. Claudinha carrega na bagagem da vida todo o sofrimento das escolhas erradas que tomou. Conhecer as drogas não passava de uma brincadeira com os chamados amigos. Uma atitude que a levou ao extremo da escravidão causada pelo crack. A triste aparência física, magra, desfeita, nem se compara ao interior, tomado pelo vazio do sofrimento. Ela chegou a morar nas ruas, sem se dar conta de que estava perdendo o tempo de qualidade do crescimento das 3 filhas e da convivência com o pai, que é quem fazia tudo por ela. E ele nem chegou a ver a filha se reerguer, porque partiu dessa vida. Meu pai era meu defensor. Apesar de eu ir pra rua, de eu deixar minhas filhas com ele cuidando, ele sempre foi meu defensor. Até meus irmãos ficavam muito bravos, porque eu era a única filha mulher. Então, meu pai, eu saía pra rua, ficava na rua vários dias e meu pai me recebia como se nada tivesse acontecido. E aí, tive que começar a trabalhar. Comecei fazendo pé e mão na casa de um, de outro, fui adquirindo clientes, aí fui pra um salãozinho pequeno no centro. Os projetos para ajudar mulheres em situações semelhantes começaram aqui no Brasil, onde ela sempre é convidada a dar palestras motivacionais sobre essa história de mulher que inspira. Quando eu comecei a dar curso, comecei a dar uma diminuída, mas não parar. E depois eu fui convidada pra me contar minha história falando sobre violência doméstica. Só que eu falava da violência doméstica, mas eu não falava da droga. E eu continuava usando, escondido do meu marido, conheci meu marido. Então, eu fui diminuindo, mas eu não conseguia parar de usar droga. Em Brasília, num congresso, onde eu estava falando pra mim, mulheres, sobre a violência doméstica, eu senti no meu coração em falar das drogas. A partir desse momento, nunca mais eu senti vontade. Mas a dor também trouxe o despertar. Ela reagiu, sacudiu a poeira e a volta por cima veio que veio com tudo. E a partir do dia que eu comecei a contar minha história, que eu comecei a falar pras pessoas que eu era usuária de droga, a partir desse momento, eu me libertei. Cláudia conseguiu controlar a dependência química e construiu uma carreira de sucesso. Inclusive, dá cursos da técnica que aprendeu e desenvolveu uma verdadeira arte das unhas. Hoje, consegue ajudar outras mulheres. Através da minha profissão, eu comecei a querer ensinar outras meninas, a querer passar isso pra elas, passar essa profissão pra elas. Quando elas vinham fazer o curso comigo, elas vinham com muita dificuldade, elas vinham muito tristes, ou porque estavam apanhando do marido, ou porque estavam devendo aluguel, ou porque estavam sem dinheiro. E eu sempre quis mostrar pra elas, através da minha história, que se eu conseguia, elas também eram capazes de conseguir. Mas o país ficou pequeno, pra tanta vontade de levar transformação, e Cláudia foi para a Suíça, de Mala, Cuia e Planos. Eu vim ministrar um curso aqui na Suíça, não foi... Eu falo tudo na minha vida, é um propósito de Deus. Hoje eu falo assim, eu vejo que Deus me trouxe aqui, porque eu ainda tenho muitas pessoas pra conseguir salvar. Olhar para o passado é ter a certeza de que tudo foi um processo, e a capacitou para ser instrumento de ajuda na busca pela cura de tantas pessoas que vivem as mesmas experiências dela, ou situações parecidas. Ela não tem dúvidas do que considera a maior conquista da vida. A minha maior conquista é hoje eu ter me libertado do meu vício. Eu conquistei uma equipe de 40 colaboradores lá no Brasil, antes de vir aqui pra Suíça. Mas isso não foi tudo. O tudo meu é poder ajudar as pessoas, poder, através da minha história, ajudar as pessoas. E eu ainda quero muito mais, eu ainda vou ajudar muito mais gente.